Ele já foi lateral direito, passou pelas categorias de base do Cruzeiro de Porto Alegre. Porém, aos 18 anos, já tinha rotina de técnico. Dava palestra, planejava treinamentos e escalava equipes. A década de 90 marcou o grande desafio da carreira, a assumir como técnico as categorias de base do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Na sua terceira passagem pelo Grêmio Esportivo Brasil, aos 49 anos, Rogério Zimmermann se diz pronto para qualquer desafio, inclusive Série A de Campeonato Brasileiro. Às vésperas da primeira decisão diante do operário do Mato Grosso pela Série D, Rogério Garcia Zimmermann é o entrevistado da semana do Diário Popular. Rogério, quem te conhece sabe o quanto tu valoriza o estudo do futebol. Passasse duas vezes pela Europa, tivesse duas passagens, passasse uma vez para o Real Madrid, outra para o Barcelona, para ver de perto como o futebol europeu evoluiu. Nós tivemos uma Copa do Mundo que terminou de uma forma no mínimo reflexiva, o 7x1 para a Alemanha, em Belo Horizonte, no Mineirão. Então, acho que o futebol brasileiro está passando por uma crise tática, técnica ou de gestão? Bom, de gestão há muito tempo, acho que todo o tempo. Agora, o futebol não me surpreendeu, pode ter surpreendido o resultado em si da semifinal contra a Alemanha, mas, num aspecto, o Brasil terminou entre os quatro melhores. Um ano antes, tinha sido campeão da Copa das Confederações, mas nem quando foi campeão estava praticando um futebol acima da média, e nem agora como perdeu. Eu creio que nós tivemos uma situação singular, que a Copa do Mundo no Brasil, o fator emocional pesou muito. Esses jogadores, a grande maioria, estavam jogando na Europa. Tem a cultura hoje do futebol europeu. Não tem, assim, três, quatro grandes talentos. Então, é um time que está na média das outras seleções. Muita gente falou assim, o Brasil perdeu, e o Luiz Felipe está ultrapassado. Ou seja, você foi campeão há um ano atrás da Copa das Confederações, e aí não estava ultrapassado. O treinador da Espanha, Vicente Del Bosque, foi campeão mundial uma Copa antes. Aí agora não se classificou na primeira fase. Então, ele está ultrapassado. O Felipão, ele deu margem depois do 7x1 para se abrir muito questionamentos em relação ao técnico no Brasil. E, ao longo de uns dois, três meses de análise, foi ver que os trabalhos que tinham longo prazo no Brasil estavam dando certo. Tu acha raro o que está acontecendo contigo hoje aqui no Brasil, o Clube do Interior, dois anos e meio de trabalho? Eu acho muito difícil, muito raro o que está acontecendo aqui comigo, porque se trata de um time do interior. É muito mais difícil você manter um trabalho a longo prazo. Mas, às vezes, você diz, não, está tendo resultado do Brasil, porque está há muito tempo trabalhando junto. Mas, às vezes, também é o contrário. Você tem que ganhar para que esse trabalho fique por muito tempo. Eu não sei, as coisas se misturam, está entendendo? Porque o futebol, ele é resultado. Característica. Tu te importa, em algum momento, de ouvir o Rogério, o retranqueiro, o Rogério bota o time todo atrás, o Rogério é defensivo. Te incomoda os rótulos? Não, um pouco. Assim, me incomoda, porque, às vezes, o cara dá opinião por desconhecimento. Mas me incomoda mais o cara que tem conhecimento e faz isso de propósito. A minha preocupação não é comigo, com meus atletas, porque dentro do vestiário as coisas são bem resolvidas. Essas questões não entram dentro do vestiário. Falei para os teus colegas esses dias que nós não falamos sobre volante, sobre meia. A gente fala sobre função. Pois é, Bruno, quando a gente perder a bola, você faz isso. Quando a gente pegar a bola, você faz isso. E eu tenho que repetidamente falar sobre essa situação. Então, eu vejo que, às vezes, não se avança um pouquinho sobre a parte tática. É muito obscuro as coisas. A gente fica falando sobre a mesma coisa. Às vezes, você vem para o jogo e olha para o jogo para que a sua opinião dê certo. Na verdade, você tem que vir livre disso. Você vem, você pode ter uma opinião e dizer, Eu jogo com três meias, aí eu não chuto nem uma bola. E jogo com três volantes e chuto dez bolas. Aí o cara não gostou porque eu estou com três volantes. Mas eu chutei mais em gol, você está entendendo? Então, você tem que tentar ser bem... Você tem que desenhar para algumas pessoas entenderem. Os resultados dentro de campo e essa moral que você conseguiu com a torcida no seu vestiário te habilita a ser alojado em diversos pontos. A gente sai de pelotas, a imprensa da capital. Saiu o Anderson Moreira. Eu ouvi o Rogério Zimmermann em algumas redes da capital. O que falta e se falta? E estás pronto para assumir um time de ponta, de Série A? Como você te sente no momento? O profissional, claro, fica bastante contente porque é uma valorização do trabalho. Aliás, uma das razões de escolher trabalhar no Brasil é justamente por essa divulgação do trabalho. Pronto? Não, há muito tempo já. Há muito tempo. O que me facilitou, o que me facilita para trabalhar num clube, no caso, como tu falou, do Grêmio Internacional, é que eu trabalhei dez anos lá dentro. Entende? É uma questão de oportunidade. Entendeu? Não sei se ela vai surgir e tal, mas já há bastante tempo me preparei para esse tipo de situação se chegar. Mas também não fico procurando muito. Eu sempre trabalho no clube, como eu estou trabalhando no Brasil, como eu trabalho em outros clubes, como se eu fosse ficar dez, vinte anos. Bom, Rogério, vamos ao domingo, que é a primeira decisão na Série D. Operário, Mato Grosso, previsão de quase 40 graus. Apesar do calor, daqui a pouco um gramado mais acanhado e tal, eu sempre acho que a gente tem que ter mais atenção é sobre o adversário. Pois o Operário fez a mesma campanha, ele terminou em segundo. Os mesmos 16 pontos em oito partidos, as mesmas cinco vitórias, duas derrotas e um empate. Então essa é a preocupação. O Mata Mata, ele é um campeonato diferente. Voltando, voltando, quantos anos? Trinta anos atrás. O jogador tentasse, Rogério, lateral, como é que foi essa época? Foi São José ou Cruzeiro de Porto Alegre? Como é que foi essa época? No Cruzeiro, a gente chama Cruzeirinho uma escolinha, né? Até 15 anos, eu acho. E no São José, dos 15 aos 18, 19 anos. Lateral direito mesmo? Lateral direito, pelo tamanho pequenininho, só jogava de lateral. Mas tu sabe que, é porque tu me perguntou, que quando as pessoas perguntam, não conhecem, eu digo, não joguei. Que aí termina, senão tu tem que dizer, olha, eu fui injustiçado, eu me machuquei o joelho. Tu começa a dar um monte de desculpa, né? Na verdade, eu acho que eu jogando já era treinador e fiz uma análise. Não, é melhor estudar. Aí eu fui fazer educação física. Música Música